Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor, como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor, como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta, que tu me deste o coração O céu estava sem festa, pois era noite de São João Havia balões no ar, chote e baião no salão E no terreiro o teu olhar, que incendiou meu corpo